Marçal Filho votou com o partido na última votação. Senhor Presidente, Senhor Presidente, meus colegas, eu peço atenção de vossas excelências para um desabafo. Como o presidente Michel Temer, como o líder Henrique Eduardo Alves, na semana passada, fui acusado da maneira mais torpe por alguns procuradores da República, que nada mais queriam do que seus 15 segundos de fama. O que eles acusavam? Que quando eu fui prefeito da cidade de São Paulo a primeira vez, em 1969, ou seja, há 40 anos atrás, que eu teria construído um cemitério para esconder cadáveres. Ora, estou encaminhando ao Sr. Procurador-Geral da República uma representação nos seguintes termos. Sr. Procurador-Geral, venho por meio desta manifestar a minha profunda indignação e perplexidade ante o comportamento dos procuradores da República, Dr. Eugênio Augusto Gonzaga Favaro, Dr. Marco Antônio Weissner, Dr. Jefferson Aparecido Dias, Dr. Adriana da Silva Fernandes. Evidentemente, movidos por motivação de natureza política ideológica ou por vaidade, ou em busca dos seus 15 segundos de glória, convocaram a imprensa para anunciar que eu teria pessoalmente colaborado nos índices 1969 a 1971, período em que exerci pela primeira vez o cargo de prefeito de São Paulo para a prática reiterada de ocultação de cadáveres. Refiro-me ao ajuasamento da ação pública, civil que tramita perante a quarta vara da Sessão Judiciária de São Paulo, no qual os signatários da inicial, os citados procuradores da República, sem qualquer prova, nem mesmo simples indícios, afirmam de forma leviana que eu contribuí verbes na condição de prefeito para a ocultação no cemitério de Perus, no sepultamento clandestino de dissidentes políticos da ditadura. Em primeiro lugar, observo que os fatos que constituem o objeto dessa ação ocorreram há 40 anos. Repito, meus amigos, há 40 anos e parte dos documentos que supostamente instruem a inicial da ação foram reunidos numa CPI da Câmara Municipal de São Paulo, cujos trabalhos contam quase 20 anos. Repito, quase 20 anos. Ora, nessa medida, eu quero reiterar que é evidente que ainda que eu pudesse ter tido essa conduta que falsamente me atribuída, já... Presidente, ocorrido a prescrição, quer seja no campo civil, quer no campo penal. Reitero que não é listo supor que os citados procuradores da República, porque se submeteram a um risco do concurso público, desconhecem o princípio. nesta medida, não poderão argumentar validamente que aqueles sepultamentos clandestinos se enquadrariam entre condutas configuradas por crimes imprescritíveis da nossa Constituição. E no campo fático, as afirmações feitas na missão são uma deslavada mentira. As obras do referido cemitério foram licitadas pelo meu ilustre dinâmico antecessor, Brigadeiro Faria Lima. E é impossível que durante minha administração tenha sido feito sequer um único enterro, porque a obra apenas foi entregue na gestão do meu ilustre sucessor, professor José Carlos de Figueiredo Verraz. Mas não só, senhor presidente. Na seara dos fatos, impõe-se esclarecer que há muito tempo em São Paulo, as exéquias fúrbrias são de responsabilidade exclusiva do Serviço Funerário da Capital, que é uma autarquia municipal independente, com orçamento e receitas próprias, assim como o seu corpo dirigente, constituído. A lei do prefeito Faria Lima transfere para o Serviço Funerário a responsabilidade pela construção, administração e manutenção de todos os cemitérios municipais. Dessa forma, quem responde pelos seus atos financeiros e administrativos é a sua diretoria e não o prefeito de São Paulo. Por derrodeiro, senhor presidente, vossa excelência, que foi secretária da Segurança Pública, sabe que o aparato da Polícia Civil e Militar são subordinados ao secretário que é nomeado pelo governador e o prefeito da capital nada tem a ver com essa atividade. Assim, diante... Para terminar, assim, diante de tais e graves circunstâncias, diante dos fatos, sou obrigado a concluir que os mencionados procuradores da República incluíram-me no polo passivo dessa ação civil que ajuizaram por motivação de natureza política e ideológica e tomaram a iniciativa de dar publicidade ao fato. Salvo o menor juízo, tal comportamento é incompatível com a nossa Constituição. Ante ao exposto, formulo os seguintes recorrimentos. Primeiro, que seja prontamente instaurado procedimento investigatório disciplinar em face dos procuradores federais que firmam a inicial da ação identificados. Seja despedido ofício ao Conselho Nacional do Ministério Público, CNPM, MP, para que apure a atuação dos vulgos procuradores. Terceiro, que seja apurada a eventual prática da infração penal sem prejuízos da adoção de outras providências que V. Exª requer. Esta é a representação que faço ao Dr. Roberto Gurgel, iminente procurador-geral da República e desde já eu repiro o fato de que membros do Ministério Público têm usado o seu cargo para se expor politicamente, acredito, de maneira torpe e mentirosa. Depois de 40 anos, alguém...